Ele é muito agressivo, ele é muito agressivo, ele é muito agressivo, opa, o que é isso? Eu registrei isso mesmo? Você precisa de rações de qualidade ou produtos para o seu aquário? Acesse brasiljumbos.com.br e faça parte dessa família. Link na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal Brasil Jumbos. Como é que vocês estão? Beleza? O vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver no título aí, vou estar mostrando para vocês como é que ficou aquele tucunaré, um narezinho nosso, que foi atacado por esse bichinho aqui, o trairão. Olha o tamanho dele em relação à minha mão. Ele está muito grande, né? Medina em quase 50 centímetros. E o bicho está bravo. E ele atacou esse camarada aqui, ó. Olha ele aí. Quem viu o vídeo anterior, sabe o estrago que estava. Olha como é que está quase 100% curado. Isso aí, galera, não tem nem duas semanas, tá? É incrível, assim, a recuperação desse peixe. Ele estava com as costas praticamente abertas, galera. Como vocês podem ver nas imagens aí, ó, do vídeo passado. Olha como é que ele está agora. Olha o estado de cicatrização que ele se encontrou. Galera, sabe o que eu fiz para a recuperação dele? Muito fácil. Eu tirei ele, coloquei ele num aquário menorzinho que eu tenho no meu terraço. Deixei a temperatura alta e coloquei fungicida e bactericida. Só. Mais nada. Deixei por lá cinco dias. E eu vi que ele não se alimentava com tanta frequência como ele estava acostumado aqui. Eu jogava um filhazinho para ele, ele pegava, mas não eram grandes coisas. Então, eu tomei a decisão de voltar ele para o jumbão mesmo assim, cinco dias depois. E aqui, ele voltou a se alimentar como ele estava acostumado, né? Porque ele se acostumou com o ambiente e com o carduno em que ele cresceu junto. E a recuperação dele está quase 100% aí. Nem duas semanas tem isso. Olha só. Eu arrisco dizer que deve ter uns 12 dias. Ou menos, tá? Diria 10 a 12 dias. Enfim. Olha só. O buraco que estava ali não está mais. Não fungou, tá? Como é que eu sei disso? Porque quando funga, fica como se fosse um algodão em volta da ferida, né? De fungo mesmo. E ele está normal, não ficou apático, não ficou com comportamento ruim. A ferida maior está quase 100% cicatrizada. Com um leve aparecimento de fungo. Tem sim um pouquinho de fungo, mas nada demais que vai prejudicar ele. E essa ferida secundária aí ainda não fechou completamente. Mas o tucunarezinho está top. É um tucunaré amarelo. É um cicloquilberi. E está começando a pegar coloração amarela. E essa cervegonha aqui. Esse cervegonhinho aqui, ó. Que mordeu o nosso querido tucuna. No vídeo vocês não têm ideia, mas a grossura desse peixe é de assustar, tá? É um peixe muito grosso. Olha aí. Geofagos. Esse vidro da galera, nem a água está suja não. É o vidro que está com alga. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E eu consigo resolver isso com cascudos. Porém, eu só tenho um cascudo. O panaki. Deixa eu ver onde é que ele está. Olha o rabo dele ali, ó. Só que o panaki não liga muito para comer esse limo que nasce aqui no vidro. Ele prefere comer o tronco. Limpar o tronco. Tenho que arrumar cascudos abacaxi. Ou cascudos chocolate. Enfim. Cascudos que não sejam tão pequenos, mas que dêem conta do recado, né? Para poder limpar esse vidro aqui. Olha aí. É um verdadeiro dinossauro. Olha o caborgia. O caborgia é um peixinho muito legal, que às vezes passa despercebido, né? Não cresce muito mais que isso não. Assim, crescer cresce um pouco mais, mas o crescimento dele é bem lento. Estou quase um ano com ele aqui e não cresceu praticamente nada. E ele é isso aí, ó. Fica ativo, fica nadando. Eu me arrependi um dia. Eu devia ter comprado mais. Queria ter uns quatro aí no aquário. Eu paguei dez reais nesse camarada aí, galera. Eu devia ter levado uns quatro. Dei mole. Enfim, né? Vivendo e aprendendo. Se eu tivesse mais uns três aí, ia ficar show de bola o fundo, cheio de camborja. É um peixinho pacífico, que vive no fundo. Não incomoda ninguém. Não tem medo de nada. É resistente. Vive pra caramba. Talvez um peixe que eu vou tirar vai ser esses geofagos aqui. Essa fêmea aqui que tá apanhando muito desse chato aqui. Esse peixe aqui é muito enjoado. Apesar de ser bonito, brasileiro, pescado por mim. É grande, tá? No vídeo não parece, mas esse bicho aqui tem uns 25 centímetros. Ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo. Opa! O que é isso? Eu registrei isso mesmo? Galera do céu! Eu registrei uma tentativa de ataque desse treirão. E ele não tem o hábito de fazer isso, hein? Que coincidência de estar gravando isso acontecer. Ele até se espantou, hein? Meu Deus! Isso eu não esperava, não. Galera, esse tronco é gigante, né? Mas eu tava no dedo em relação ao tronco. O que aconteceu, cara? Você tá aí no fundo aí. Não entendi, não, né? Ele até assustou. E eu, hein? Vai entender esses bichos. Bom, galera. Aqui embaixo aqui, olha. Eu vou acender aqui. Os adesivos que eu sempre falo. Cuidado, peixe bravo. E aqui, olha. Os interrumpitores. Mantém a distância. Não entendi esse treirão, não. Aqui embaixo tem as minhas mídias. Biobal aí. Biobal faz uma função muito boa na biologia. Tem um carvãozinho ali, ó. Minha bomba da G-Code rolando. Termostato desligado. Temperatura 24 graus. Tá começando a chegar a época de ligar o termostato. Aqui tem umas tilapinhas que... Eu já contei a história pra vocês, né? Soltei elas miudinhas aí. Na verdade, eu soltei com o alimento vivo. Elas desceram pelo cano. Foram parar aqui. Estão aí vivendo aí. Até crescendo. Dobraram os tamanhos já. E aqui tem 50 litros de mídia. Aqui são as duas rações. Mega ultra sistema elétrico que a gente tem ali. E basicamente é isso aí. Queria documentar. Agora você voltou, né? Depois desse susto, você voltou, né? Ser vergonha. Ser vergonha. Enfim, galera. Eu queria mostrar pra vocês. É isso mesmo. A atualização. Mostrando a cicatrização de Tucuna. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que é aquele ali. Acho que é esse de baixo. Eita, tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E... Graças juntos, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho